Fala povo, hoje eu vou dar uma aulinha para iniciantes na Godot Para quem quer começar a programar jogos, descobrir o Sanjain e está louco para começar a fazer alguma coisa E não sabe nem por onde começar com aquela tela maluca que não dá para sentir quase nada Quem não tem nenhum conhecimento de games, realmente chega nisso e não sabe fazer um sprite na tela funcionar Então vamos para o básico, básico do básico, a instalação Primeiro vamos no site da Godot, www.godotengine.org Simples, normal, todo mundo conhece aqui, seção de downloads Downloads, desculpe, clique em documentação E escolher o adequado a sua plataforma Ela também tem um bom material aqui, tudo em inglês ainda Como ela está em beta, ainda tem coisas assim que não estão escritas Mas o que temos aqui de escrito já dá para começar a fazer bastante coisa Há também uma fanpage deles no Facebook Para quem tem uma necessidade mais rápida de informação Só tentem não exagerar, usem um search para procurar os assuntos que lhes interessam Para não atravancar o desenvolvimento da fanpage Mas no geral é bem receptivo em termos de usuários Bom, voltamos a ela Depois de vocês terem feito todos os downloads, que são coisas simples Godot é o que? Uns 5 MB Os demos delas são uns 5 talvez O mais pesado são esses templates aqui São 113 MB Que eu vou ensinar como instalar esses templates Que a partir deles nós criamos os executáveis para cada plataforma Então, com o Godot na sua pasta, em qualquer lugar que você escolha o seu PC Só dá dois cliques no Godot aqui E vai abrir essa janelinha para inicializar os projetos É uma telinha simples como a maioria dos editores usam Vou clicar aqui em New Project Escolhi um caminho para ele, vou colocar nessa pasta que eu estou Já está nela, olha Create folder Projeto demo Demo Vou no meu projeto Create E já apareceu na minha lista Só dá dois cliques Um momentinho, né Maximizar aqui Inicialmente A engine precisa ser configurada com alguns fatores Assim, para a gente poder trabalhar legal nela Vamos aqui no settings Editor settings Temos um monte de configurações aqui Vamos descer um pouquinho Vamos as que vão interessar a maioria das pessoas A maioria do que está aqui não precisa ser reconfigurado, nem mexido, nem nada A não ser, como chegamos a esse ponto aqui, o Android Ele vai pedir nessa configuração que você aponte os arquivos Os executáveis mesmo, de edição para Android No caso, são o ADB Que é o ADB Manager do Android Um aplicativo que vem na SDK de desenvolvimento O GZinger, que é do Java E criar um KeyStore Vamos lá O nosso ADB Observe que eu já tenho um perfzinho aqui Cliquei Nessa pastinha Vou em File E eu vou apontar Onde está esse arquivo No meu caso está em Net No seu computador pode estar em uma pasta diferente Ou na raiz Seria Barra O SR Barra Lib Ou C Dois pontos Android 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 SDK Platform Tools No SDK do Android Sempre vai estar em Platform Tools Você vai ter esse aplicativo O ADB Fecha Achou ele aqui Leu dois cliques Morreu Coisa semelhante A gente vai fazer com o GZinger Fica na pastinha File Já estou aqui O meu caminho é Shereka Opa Vem procurar o GZinger nessa montoeira de arquivos E aí Onde está Onde está Onde está Jarzinger JZinger JS Java Jarzinger Esse Jarzinger faz uma Parte do sistema do Java Para comprimir o APK Este case story aqui Que ele pede É um pouco mais complexo Mas depois que eu escrevo arquivo é o mesmo processo Ele vai usar esse username por default, quer dizer, padrão E esse password por padrão Como criar esse arquivo? Esse é o tema da nossa aula Vamos no terminal Quem usa o Windows vai ter que instalar o MySysGit Vamos entrar na pasta A gente tem a pasta Agora vamos precisar da ajuda do tutorial da Googlebot Aqui no tutorial a gente vai na inscrição Android E ele já tem, ó A parte de Bookstore Já tem exatamente Onde a linha de código a ser usada Para criar esse arquivo de Keystore Você abriu seu terminal, navegou até a pasta Cola esse código que estava ali Bateu o Enter Pronto, temos nosso arquivo Aqui o nosso debug Keystore Que você vai apontar na pasta de configurações Isto foi unicamente só para quem quer exportar para Android Agora temos um segundo item bem importante aqui Install Sports Templates Essa configuração É importante que ele vai instalar todos os templates Para que possamos exportar o produto final para várias plataformas Desde desktop, PC, Mac, Linux até a mesma própria Android Vocês vão baixar aquele arquivo gigante Suport Templates, Zoom, TPC, selecionar ali e dar Open Só esperar essa barrinha terminar e eles vão estar instalados Na verdade a engine já está funcionando antes de instalar esses templates todos E fazer essa configuração, mas Bom, e agora, finalmente, como começar a usar a engine Inicialmente, já podem notar que ficou aberto aqui um sistema de abas Na nossa tela principal Já está direto no 3D aqui Se eu clicar com o botão do meio do mouse E arrastar, eu vou mover Visão de câmera Há outras abas aqui Para 2D Para você fazer jogos 2D E também a interface de usuário A GUI Para o jogo 3D Tudo feito na 2D Há uma interface de script aqui Você programar um scriptzinho Há um help Só que esse help é mais para programadores Ele mostra todas as classes usadas da Godot Aqui, ferramentas de trabalho Seleção, movimento, rotação Travar Configurar a via Mais, menos, etc Edição E aqui um outro menuzinho Que substitui aqueles menus de comuns Arquivos E aqui, à nossa direita Temos um outro sistema de menus Um para os ressources Que são os elementos básicos do jogo Que vão salvando imagens, sons e outras coisas Arquivos especiais da própria Godot Arquivos de configuração Entre outras coisas Um inspetor Que vai trabalhar com as propriedades dos objetos Um outro para ver as propriedades do arquivo Vamos voltar aqui A nossa pasta de trabalho Lembra que criamos uma pasta Projeto demo Vamos entrar nela E dentro você vai ver Apenas dois arquivos do início Que é o ícone Que você pode alterar tranquilamente aqui É o ícone do seu jogo E já em config Foi criado para colocar um dot Não vamos mexer nele Vamos trabalhar na aba do SD Para ficar mais simples Para quem nunca teve conhecimento Em jogos 2D Nós vamos trabalhar inicialmente Com sprites e outros objetos Vamos abrir uma outra Abra aqui Que tem um projeto já em andamento Vou pegar um sprite já dele Ah, tá aqui Pegar esse unginho aqui Colar na nossa pasta de projeto Oficialmente eu posso criar uma nova pasta Para ficar tudo mais organizado A Godot Como várias outras Engines de jogos Elas trabalham com hierarquias de cena Uma árvore de cena Podemos dizer assim Então temos vários nós principais Que são as bases Para o cenário E nele vamos encaixando objetos Que vão se vinculando E vai formando uma árvore Parecido com a árvore de diretórios Que você tem no seu PC Aí vamos criar um primeiro nó Que vai ser a raiz De toda a nossa cena Eu já posso ir direto Nesse aqui Primeiro item da lista Aqui Esse carneiro Note É um nó Comum Todos esses objetos Que vocês estão vendo aqui embaixo Desde animações Interface de usuário Red Bold Etc, etc Até partículas São como se fossem Classes que herdaram As propriedades desse node Vamos dar dois cliques nele Foi inserido o node Vou renomeá-lo aqui Para cena Ele é um nó vazio Nem visualização Ele pode proporcionar Para a gente Mas ele serve Só para marcar O início da nossa cena Isso depois serve também Para você Transformar em script Agora vamos colocar Aquele anjo aqui em cena Clico de novo aqui Nesse primeiro botão Clica que eu criei Para adicionar esse node E vou Editar sprite Três cliques Está aqui o nosso sprite Ele não contém Absolutamente nada Um sprite vazio Vamos adicionar uma textura nele Aqui ó Na nossa janela No inspetor de propriedades Ele vai direto Nesse node aqui Vamos carregar ela E já apareceu direto Aquelas pastas Que nós selecionamos Elas são todas Referenciadas Pela Godot Como res Dois pontos Barra barra São todos os resources Daquele projeto Eles trabalham Só dentro Das subpastas Do seu projeto Aqui não parece Fazer muita coisa Então os quatro sprites Todos separados Nós vamos ver Aqui Nosso inspetor Ver que tem Algumas propriedades Extras aqui Através do mundo Se analisar bem Para quem não conhece nada Isso aqui é assustador Mas Vamos entender Que é uma hierarquia Node por exemplo Foi aquele Inicial que nós colocamos Tem essas principais Aqui Process E script São só essas propriedades Que ele possui Veja que sprite Também tem essas propriedades Lembra que eu falei Que eles eram Os outros objetos Erdom de Node É o que nós chamamos De herança Por exemplo Esse Node É a base De todos os objetos Depois dele Vem o Node 2D Que tem as propriedades Transformação E visibilidade Temos o Canvas Itens Que herda dele E por fim Temos o nosso sprite Que herdou todas as propriedades Daquele Node 2D Isso se reflete Em programação Por exemplo Se eu tenho um sprite Automaticamente Eu tenho todas as propriedades Dos elementos filhos Dos elementos pais dele Que são Processors E build Opacity Posição E etc Mas vamos Ater a parte Sem programação Por enquanto Vamos aqui Se eu tenho um sprite Eu quero fazer Ficar bonitinho São 4 frames Do meu objeto Eu venho aqui Vertical frames D frames Quero 2 Então mudou aqui H frames Quero 2 Pronto E obviamente O frame Vai ser o frame A ser exibido Daquela Daquele elemento Vamos pegar ele Arrastar qualquer lugar Vamos fazer ele Se mover Clico na cena inicial Clico de novo No botãozinho De adicionar elemento Agora eu vou Preparar a animação Animation Animation player Está aqui Esse é um nó especial Não tem visualização Não tem efeito Para nada assim De colisão Nem nada Mas ele é um nó Que vai servir Para animar outros objetos Clico aqui Clico nesse lapisinho Para editar essa animação Seicione o objeto aqui Ou posso selecionar ele aqui Ou aqui Vamos lá Vamos ver O primeiro frame Que começa do zero O primeiro sempre começa do zero E crio Se reparem Que depois que eu coloquei Esse animator player aqui Apareceu essas vizinhas Dos lados das propriedades Quer dizer que eu posso Marcar aqui Uma propriedade Com uma chave Cliquei nela Apareceu essa caixinha Para confirmar Que eu vou criar Uma linha de tempo aqui Criou E criou Uma linha de tempo Só para essa propriedade Se eu fosse clicar em outras Ele ia criar Uma nova linha aqui Vamos fazer um ajustezinho Isso aqui É o comprimento De um frame De animação Eu já tenho outro vídeo Falando especificamente Sobre essa parte De animação Então não vou Me aprofundar nela Vou dar o tempinho De animação A duração Da nossa animação O próximo frame O outro frame Dois aqui E o último frame E coloco esse aqui Vou deixar ele em círculos E autoplay Já posso ver ela funcionando Automática Ela não precisa de mais nada Acabou Está ótimo Está definido Ele vai ser animado Já posso clicar em preview De scan Esse aqui Ah sim Primeiro vamos salvar Essa cena Save scan Digito My scan Ou qualquer outro nome Salvei Posso dar o preview Da cena Agora vamos A um detalhe importante Se eu quero Que esse jogo Comece com Essa cena Ou qualquer outra Vamos aqui Scan Project Setup Esse é um detalhe Bem importante Main scan Lembra que eu dei O nome para ela De main scan Aquela hora Não foi a toa Posso vir aqui Clico nesse Segulzinho de pasta File Está aqui Minha main scan Aponto ela Pronto Main scan É a cena inicial A cena que vai começar O seu jogo A parte dela Geralmente a gente usa Uma spread screen Ou alguma outra Cena de introdução O ícone É aquele que vocês viram lá Vocês podem mudar Tranquilamente Oficialmente Vocês podem colocar Também o Bot logo Bot logo É o logo Que vai ser exibido Na hora que A engine Estiver sendo Inicializada Não tem nada Que vai ser exibido Se o jogo Não começou A cagar Nem a primeira cena Vai exibir Esse bot logo Eu alterei Isso Para exibir O logo Do meu projeto Principal Vocês podem fazer A mesma coisa T-Jet FPS Vai limitar O FPS Uma dica Para vocês É nunca Usar isso Muito menos Acima de 60 A não ser Que vocês queiram Fritar no processador De um usuário Qualquer Só para deixar O seu jogo Lento O 60 É o mais Usual E é o limite Já automaticamente Já seta Os 60 frames Como o limite Do sistema Da Godot Na verdade Vocês nem precisam Habilitar isso Agora temos Outras propriedades Interessantes Aqui Já define Se ele pode Vai entrar Em full screen De imediato Desculpe Tomei gago Largura E altura Padrões Da sua tela Vocês podem definir Isso aqui Orientação No caso do Android Outros dispositivos móveis Iphone E há um Street Mod Aqui E esse é Bem importante Quando você está Trabalhando No mobile Ou trabalhando Em cima De um desktop Com tela cheia Nem sempre Você precisa Usar toda a tela Então esse Street Mod Vai servir Para aprimorar Como vai ser Esticado Principalmente No mobile Isso é importante Ativo ele aqui E marco Provei o PowerPoint Então ele vai Se ajustar Adequadamente Com o PowerPoint Caso você esteja Trabalhando Com várias Revisões De celulares Ou dispositivos móveis Isso aqui Vai ser uma mão na roda Vai evitar Coisas Que por exemplo Que numa tela menor Se os botões Saem ou para fora Da tela E isso vai definir A parte mais importante Da configuração Da Godot Após isso Temos aqui O input map Esse input map É importante Ele vai definir Quais são as teclas Que você vai usar Para trabalhar Na engine Por exemplo Mover os objetos Interação com o mouse Teclado Essas coisas Tudo por aqui Que você vai definir Posso clicar aqui Uma ação Tiro Vou adicionar ela Para aqui embaixo Sozinho Não faz nada Vamos clicar no mais E definir Posso definir um botão Joystick Um ish Do joystick Um botão Para o mouse Como é tiro Vou lá Key Presenta Key Espaço Ok Espaço está associado a ela Vamos clicar nela De novo Se eu ver demais Joy Button Pegar no coisa aqui E vou clicar na bolinha Ah não Aqui Select Circle Isso foi o circle É mais legal Vamos clicar no mais De novo Mouse Button Lift Device pode deixar zero Tá Agora vou deixar a bolsa O esquerdo mesmo Que é o clássico De tiros Está definido A partir de agora Tanto se você Usar a barra de espaço Ou o botão Da bolinha No joystick Ou o botão esquerdo Do mouse Ele vai disparar Num evento Dentro da engine Que pode ser monitorado Com o nome de tiro Isso vai servir No nosso Loops de programação Para poder fazer O personagem atirar Pronto Close Se eu quiser ver Ele rodando Não preciso mais Clicar em preview screen Eu posso já Clicar direto aqui Que eu já configurei Min skin Para essa cena Eu start Ou F5 Quer que o negócio Fique mais avançado Um brinde Para vocês Vou colocar aqui Uma trilhinha sonora Música O Godot lê naturalmente O formato OGG Para vocês Converterem um arquivo Para esse formato Vocês podem usar Vários softwares Eu costumo usar muito O WinFF Que é esse software aqui Joga um MP3 Ou qualquer outra coisa Aqui Seleciona o formato Que você quer salvar E aí Converte Bom Voltando Na Godot Stream Streamplayer Tem um simbolozinho De música Para facilitar Porque as vezes O nome não ajuda muito Esse streamplayer Simplesmente Nós apontamos O nosso stream Para quem já está Familiarizado com o termo Streaming é uma Fonte de entrada Contínua No caso Load Autosport Música E seleciono o arquivo Open Ativo ele aqui AutoPlay Posso deixar em loop No caso de jogos Testo a cena Espero que sejam ouvindo Muito prático E aí o som já A gente ficou configurado Agora vamos Para a parte Que vai entusiasmar Todo mundo Exportar Aqui depois que você Instalou os templates Exportar fica muito fácil Então ele vai exportar Para Android Para Blackberry Para HTML5 Para Linux Para MacOS E para Windows Depois se você quer exportar Para Windows A partir do meu Linux Eu clico aqui Vou em export Vamos clicar em uma pasta BIM Aqui Create Folder Executáveis Pronto Dentro dela Eu vou inserir No arquivo Vou chamá-los Demo .xz E exportar Está exportado Lá Vamos olhar Nessa pasta Executáveis E vamos abrir Bom Vou ficando por aqui Espero que isso tenha ajudado vocês A começar A iniciar nela E na próxima Eu vou falar mais sobre Esses sistemas Gráficos aqui De hierarquias De objetos De uma forma mais específica Falou E até a próxima